Fala pessoal, eu sou o JazzGhost, aquele ali é o Villager Zepion da casa própria, porque o bicho só gira, mano, vai, gira de novo o Villager, vai, tá todo mundo pedindo pra você girar, ó, girou, isso, senhor, mano, eu não sei o que tá acontecendo, desde que eles atualizaram o Minecraft 1.14, os Villager ia ficar girando, igual, retardado, mas pessoal, nós estamos de volta em mais um episódio de Minecraft Origins pra vocês, e galera, hoje a gente vai fazer uma parada muito importante, vocês precisam assistir até o final, porque pode ser a chave pra gente conseguir as armas, ferramentas e armaduras mais OPs de todas, ok? Então vocês precisam assistir, eu peço muito pra vocês deixarem o joinha de vocês aí, que é importante demais pra apoiar o feedback da série, pra gente chegar a 100, 150, talvez até 200 episódios dessa série, eu não sei quanto tempo vai levar essa série, mas se vocês quiserem que tenham muitos episódios, é muito importante você apoiar na forma do like, cara, então, só deixar o joinha aí, que é muito importante, vamos tentar bater a nossa meta de sempre de 40 mil likes, pessoal, a gente tá sempre mirando aí nos 40 mil likes, eu peço muito pra vocês continuarem apoiando, então, e vamos nessa, pessoal, vamos nessa, que eu explico pra vocês o que vai acontecer hoje, hoje, eu vou fazer uma segunda farm de Villagers, eu já tenho a minha farm de Villagers ali na casa de cima, certo? Mas eu vou fazer uma segunda farm super temporária, que vai ser uma farm de uma profissão específica, que é a do Lectern, que é basicamente um bibliotecário, galera, eu preciso de uma Lectern pra poder transformar o Villager em bibliotecário, E por que que eu quero fazer uma farm de bibliotecários, pessoal? Porque eles podem dar, fazer trocas de livros encantados, a gente pode ter livros encantados super bolados, e até mais que isso, pessoal, tem alguns Villagers bibliotecários que podem até dar Name Tag, cara, com Name Tag a gente consegue botar, batizar os futuros Villagers do nosso reino inteiro, cara, então, é muito bom! Bom, como é que vai funcionar, pessoal? A parada é o seguinte, eu tive uma ideia, olha só, aqui, a gente tem a nossa área de animaizinhos, né, pessoal, os animaizinhos aqui, ó, nossa vaca e nossa ovelha Futuramente vai ter outro animal aqui, que eu não sei qual que é, mas por hora, eu vou decidir deixar aqui dentro os Villagers, que a gente vai transformar em bibliotecário Mas é temporariamente, pessoal, não se preocupe, aí é que a gente vai fazer uma farm só de Villagers bibliotecários Aí o que que eu vou fazer? Temporariamente eu vou tampar essa área aqui pra eles ficarem protegidos de zumbis, tá ligado? Vou botar uma segunda porta aqui, vou botar aqui uma cerca, tá, ó, pessoal, vai ficar feio, vai, mas eu prometo, é só temporariamente Até a gente conseguir uns Villagers bem bolados pra gente poder trocar e conseguir os encantamentos deles, tá ligado? Aí depois a gente vai fazer uma construção própria para os bibliotecários, a gente pode fazer uma biblioteca e tal Eu nem tenho como construir uma biblioteca agora, galera, porque eu precisaria de muito livro pra poder fazer essa biblioteca, tá ligado? E não vai dar pra fazer isso agora não, mano Tá, eu vou tampar aqui, beleza? Aí eu pensei em tampar, sabe daqui, dona Oveia? Um aqui, um aqui, um aqui, e tá, beleza, perfeito, pessoal Aqui, eu acho que eles já não fogem mais, tá ligado? Aqui não tem como eles fugirem, ó, não tem como eles passarem E eu vou até colocar aqui assim, pra realmente não ter problema que eles chegarem nem perto daqui e daqui E eu acho que nenhum monstro vai conseguir atacar eles agora, nem mesmo um zumbi, beleza? Ok, feito isso aqui, o que a gente vai fazer agora? A gente vai para a parte dos trilhos, que o nosso objetivo é trazer o trilho pra cá Então, é melhor a gente fazer o seguinte, ó A gente pega aqui esses trilhos que a gente trouxe pra cá, ó Quebra Tá ligado? Ó, quebra até aqui mais ou menos, ok E aí a gente puxa, não, até que pode trazer aqui assim, beleza? E aí, a gente vira pra cá Beleza? E aí a gente volta aqui, ó Pega os trilhos que estão aqui E vai levando Temparamente eu vou tirar isso aqui, né? Vai levando Até lá Ih, cara, a gente já chegou nessa saga, mano, na moral, velho Eu vou ter que dar uma volta por causa disso? Nossa, não, eu não vou fazer isso não, galera Eu vou pegar aqui minha APA com encantamento deve ser mencionada A APA que não deve ser mencionada Vou tampar aqui, ó Deixa eu ver, vai vir aqui, né? Eu vou tirar essa parada daqui Beleza Pegar mais um aqui, mais um aqui Pronto Vamos colocar aqui, ó Vamos tampar Tampou, beleza Esse laguinho aqui eu vou tirar Ou vou fazer um rio, talvez Não sei Pode ser Vamos ver o futuro aí Mas agora vamos lá Vamos continuar aqui, ó Levando até a entrada daquela farm Agora vem a partezinha mais chata Que é levar os village Eu só queria levar pelo menos dois, tá? Porque Olha o que que acontece, pessoal Tem aqui quatro villagers no momento, ó Eu tenho dois aqui, dois aqui Então eu vou deixar dois procriando na nossa farm original E dois aqui Para virar os bibliotecários Que vão procriar mais bibliotecários, ok? É muito bom que vocês devem estar falando Jess Você deixou a porta aberta, cara Você tirou os blocos Vocês vão fugir Vão não, galera Parece que esse Esse negocinho aqui, ó Olha só Opa, opa Já deixo aqui Vem pra cá Vem, neném Parece que esse trilho aqui Impede que eles fujam, galera Então eu não preciso mais ter aqueles bloquinhos, tá ligado? Mas essa passagem que é boa Para a gente fazer justamente isso aqui, ó Empurrar, ó Vai, vai, vai Entra no manicart Ah, não Droga Tá vendo? É chato demais, bicho Calma Cadê o manicart? Vai, entra aí, ó Agora é só entrar, vai Isso, entrou Beleza Beleza Agora eu tenho que dar um jeito de fechar essa porta Tá, alguém viu? Ó Pera aí, galera Eu tô me enrolando Mas já deu certo Já deu certo, ó Ó, ó, ó Eu só preciso Volta aqui, village Vem pra cá Vou dar uma porrada nesse Não Ah, ele fugiu, mano Entra aqui dentro, vai Entra aqui dentro, fiote Isso, isso Entra aqui, ó Vai, vai, vai Tipo, tá vendo? Eles não fogem, galera Eles não fogem Não, não é isso que dá pra empurrar pra dentro Vai, vai Entrou, entrou Boa, garoto Ok, o outro já tá lá embaixo, mano Vamos lá atrás dele Mas antes de dar prosseguimento Empurrar o village lá pra aquela farm, galera Seria interessante A gente já botar uma lectern lá Pra ele virar bibliotecário Pra gente fazer a lectern Você faz a bookshelf, tá? E aí depois A gente faz aqui Alguns slabs, tá? Dei uma babada aqui Enquanto eu falava Aí a gente põe aqui Slab, slab Beleza Bookshelf no meio Lectern Pronta Aí A gente dá uma dormida Porque a gente não é bista, né? Que tá anoitecendo Cavalinho Tudo bom, ou smoke? Inclusive a gente tem que ir atrás Meu cavalo preto, mano Eu quero cavalo preto, né, galera? E aí Não foge Vupi Você tá com uma semente na boca? Sério? Então tá bom Beleza Vamos levar ele aqui Ok Vamos colocar aqui A lectern aqui no meio Perfeito E agora A gente vai atrás O village de novo Será que ele foi parar? Prontinho, pessoal Tá aqui nosso primeiro bibliotecário Ele Oh, mano Ele tá vendendo bookshelf Já gostei da troca dele Porque bookshelf Às vezes dá trabalho demais Pra fazer E para o nosso bibliotec Seria uma boa Então eu já vou deixar ele aqui E ele tá precisando de papel O meu objetivo É upar eles Pra ver os encantamentos Que eles vão dando, pessoal Mas antes Eu vou fazer o mesmo procedimento Que vocês viram agora Com mais um villager Daquela casa Pra ficar Dois bibliotecários aqui E dois villagers Sem profissão lá Que vão Me gerar mais villagers Depois Uma coisa que já vale a pena A gente vir aqui No nosso vendedor de esmeraldas Que é o nosso pescador E já comprar umas esmeraldas Que a gente provavelmente Vai precisar Infelizmente Vamos provavelmente Travar Eu não vou Eu não vou pegar vários barcos Porque senão vou ter barco à toa Eu vou pegar uns cinco barcos E ver se eu consigo fazer Cinco trocas com ele Porque ele provavelmente Vai travar Tá ligado? Esmeralda 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 Vamos ver até quando Vai travar, galera Beleza Conseguimos cinco esmeraldas Vamos fazer mais uns dois barcos Galera Mais uns dois barcos Aqui, ó Um Dois Beleza Aí aqui Travou Ai, droga Eu não quero ficar com esse barco, não Tá Agora eu precisaria de Pumperfish Ou carvão Posso pegar o carvão aqui ainda, ó Tem carvão também E ele tá na promoção, galera E veja Dez e nove Aproveita a promoção Tá bom, tá bom Já deu pra dar uma farmada aqui Porque a gente não sabe As trocas que a gente vai precisar Gastar esmeralda com os bibliotecários, né Galera Eu tô falando sério Ó Calma, calma Vou fazer um negócio Calma Eu juro Calma, calma Eu não esperava o que que tá pra acontecer agora Eu vou mostrar pra vocês Eu não esperava o que que acabou de acontecer Mano Eu vou diminuir o barulho aqui Porque os animais estão fazendo muito barulho Galera Eu trouxe o segundo village Mano Eu tô falando sério Galera Eu não cheitei, mano Eu juro que eu não cheitei Eu não cheitei, galera Eu não cheitei, mano Eu não cheitei, velho Eu não cheitei, velho Eu não cheitei Dois oito esmeraldas Um livro A gente conseguiu fora do mind Mano, eu não cheitei, galera Eu não cheitei Eu só trouxe ele Aí o que que eu tive que fazer, galera Eu tive que pegar outra lectern Porque senão ele não virava Tá Ele não ia virar É só uma lectern por village Então pra você ter mais bibliotecários Você precisa de mais lectern Aí eu trouxe ele Ele virou Mano, eu tô falando sério, galera A gente tem manding, mano A gente tem manding Um manding Dois manding Agora a gente tem Aí eu tô remis É a esmeralda inteira Mas não importa, mano A gente conseguiu, mano A gente conseguiu Farm de manding, velho Mano, olha só Eu já vou correr pra dormir A gente Eu tenho que dormir, galera Eu tenho que dormir urgentemente Porque Eu não quero monstros chegando perto Eu não quero sequer arriscar, velho Mano Eu não quero Mano do céu Mano, eu não tô acreditando nisso Eu Eu tive a ideia de fazer esse vídeo hoje, galera Por causa de vocês Justamente por causa do manding Vocês falaram Jazz Cria bibliotecários Porque eles podem vender manding Eu nem sabia disso Por mim Eu só podia Achar Em Templos Que nem eu achei e tal Em loot Mano Eu não esperava que ia ser tão rápido Que ia dar tamanha sorte Eu tô falando sério, velho Eu não tenho nem o que dizer, velho Mas basicamente A gente tem farm de manding agora Eu vou precisar de bastante papel Inclusive Caraca, mano Eu vou aumentar nossa farm de cana-de-açúcar Eu acho Porque Eu vou precisar de muita esmeralda Porque Todas as nossas ferramentas agora Terão manding, mano Tudo Tudo, tudo E eu ainda vou deixar vários manding guardado Até a gente não precisar de manding mais E sei lá, velho E ir atrás de outras paradas Tá ligado Eu tô Eu Eu tô falando sério, galera Eu tô sem palavras, mano Eu juro Como assim, mano? Porque eu esperava conseguir manding uma hora ou outra Mas de primeira Desse jeito, cara Desse jeito Eu Eu tô sem palavras mesmo, mano Cadê? Cadê? Eu quero esse aqui, velho Nossa Ele é bem caro Ó Nossa Ele ficou mais caro Eu não vou poder trocar com ele Eu vou ter que esperar a promoção passar Essas promoção passam Que isso, mano Eles são muito caros Eles ficaram caros Só porque eu fui Ai, que raiva, mano Só porque eu consegui o negócio Eles ficaram mais caros Mas tudo bem Essas paradas que eles fazem É temporário Depois aí eles entram em promoção e tal Eles ficaram careiros agora Meu Deus do céu, velho Eu tô sem palavras, galera Mas basicamente agora Eu venho aqui, por exemplo A nossa pá Mending Pegar um machado uma vez Deixa eu ver alguma ferramenta Vou pegar o peitoral, mano Eu prefiro o peitoral aqui, ó Não dá É Nós vamos precisar de XP, mano Já vai de XP Eu vou ter que fazer algumas mudanças, galera A partir de agora Que a gente vai ter Mending Em todas as nossas Armas Ferramentas Armaduras Tudo, velho A gente vai precisar fazer uma parada Por exemplo Aqui Eu vou craftar outro baú Tá? As aranhas estão subindo ainda, tá, pessoal? Tem que esperar as aranhas subir Porque eu vou ter que guardar, mano Porque se eu quiser XP mesmo Tá ligado? Eu não posso ficar com tudo de Mending Porque vai pra armadura Vai pra ser a ferramenta Tudo, tá ligado? Então eu preciso deixar um baú aqui Pra poder guardar elas Inclusive vou guardar A futura espada com sharpness Mas sem Mending Pra justamente eu ficar Matando A aranha aqui, velho Ô, galera Sério, mano Eu não esperava Então tipo assim, ó Agora eu não preciso Porque minhas armaduras aqui Ainda não tem Mending Tá ligado? Mas quando eu for enfrentar elas Aqui, ó Eu venho aqui Guardo as armaduras Enquanto eu estiver farmando XP Tá ligado? E eu fico batendo elas aqui Tá? Mas vamos lá Então eu vou farmar aqui Porque eu já vou passar Mending Pro peitoral Eu vou aproveitar Que eles ainda estão caros, galera Eu vou fazer o seguinte Eu vou começar a trazer Parte da cana de açúcar Pra cá também Lembrando, galera Tudo isso aqui é temporário É só pra eu conseguir O bendito do monte de Mending De uma vez só Tá ligado? Porque realmente Eu não esperava que eu fosse conseguir isso Logo agora Entendeu? Então eu já vou fazer isso tudo De uma vez E depois a gente vai tirar Os villagers Dali de dentro Vai quebrar Pra não ficar feio Daquele jeito Aquelas paredes de Cerca de cobblestone, né? E vai tirar essa plantação De cana de açúcar Daqui também Que eu não quero Que eu acho que vai ficar feio Tá? Mas antes A gente precisa conseguir Muito Mending E uns livros de encantamento Bolado E o nosso querido Vendedor de esmeralda Já resetou Galera Quando acontece dele Travar, pessoal Tudo que ele precisa fazer Você precisa dar um tempo Pra ele Perto do item Que dá a profissão dele Então no caso O pescador O item que dá a profissão De pescador É o barril Então é só você deixar ele Perto do barril Por um tempo E aí vai abrir de novo Com o passar do tempo Tá? E aí eu vou precisar Aqui de mais madeira Eu acho que eu consegui Fazer em torno de 6 trocas Se eu não me engano Tudo foi um 6 1, 2, 3, 4, 5, 6 Porque eu vou precisar De muita esmeralda Galera Eu preciso de 18 esmeraldas Pra cada livro de Mending Então vai demorar um pouquinho Mas aqui é muito fácil De fazer mais esmeralda Tá ligado? Só que eu só consigo fazer De 6 esmeraldas Em 6 esmeraldas Eu tenho que depois Dar o tempo dele Travou? Aí travou Tá vendo? É claro que eu poderia Também conseguir 5 tropical fish Mas não Até eu conseguir Esse peixe tropical Sei lá Eles não dão muito spawn No meu lado Pra ficar matando eles Eu acho Por exemplo Tem um ali É, tem alguns aqui Poderia ficar tentando Matar eles Mas acho que vai demorar muito Consegui 5 desses E nem é tropical fish Esse aqui já é É salmão, mano Eu já tô pegando eles Cozidos já Por causa da minha espada Tá ligado? Não, não Deixa pra lá, galera É melhor É melhor a gente ficar Na base do barco mesmo Comprando esmeralda dele Com barco É, pessoal Notícia ruim Eles ainda não trocaram Eles não baixaram o valor Tá muito caro, velho Se algum de vocês souber Como é que eu faço Pra poder baixar Se eu tenho que esperar algum dia Ou se eu realmente Vou ter que fazer alguma troca Pra poder baixar o valor Deixe nos comentários Porque eu não sei Eu acho que eu tenho que Só esperar, mano Com o passar do tempo Eles vão Voltar os valores normais Mas uma coisa que eu posso fazer É já pegar aqui o nosso peitoral E colocar Mendy nele Eu ainda não dei o nome pra armadura Eu não decidi, tá, pessoal? Mas tudo bem Tem problema não Pronto, pessoal Uma primeira parte Da nossa armadura Já está com Mendy Mas o que eu vou fazer Em off Pro próximo episódio, galera? Eu vou fazer duas coisas Primeiramente Aumentar muito A nossa plantação De cana-de-açúcar Pra eu conseguir Bastante papel E também quero Estantes, galera Eu quero deixar guardado Um monte de estantes Mesmo que eu nem vá Utilizar elas E também Pegar muito carvão Por quê? Porque esse pescador Aqui também troca, né, galera? Esmeralda por carvão Pra eu poder farmar Bastante esmeralda com ele, ó Não é isso que ele está em promoção Ele está ao contrário Dos outros villagers Com nove carvões Eu consigo Uma esmeralda Então eu vou aproveitar Pra fazer isso agora Assim que eu terminar o vídeo E aí Eu vou querer também Upar Se eu ver que eles Abaixaram em off, galera Eu já vou upar eles De uma vez Até o nível mestre E eu mostro pra vocês Quais são todas as trocas Que eles podem me arrumar Beleza? Então não perca o próximo episódio Muitas revelações No próximo episódio, ok? Fica ligado Se inscreva no canal Caso você não seja inscrito Pra você ser notificado Quando será o próximo episódio da série Até a próxima Falou-se e foi Deixa o like, galera Tchau Ah, tá aparecendo dois vídeos aí do lado Pra vocês poderem assistir Continua assistindo Diazão Falou Tchau Tchau